Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.historia Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui dirigindo e falando pra vocês no canal 3DUS Com mais 5 minutinhos de guerra, hoje aqui indo pro trabalho e aproveitando pra bater um papo com vocês E hoje eu queria comentar com vocês a respeito da aquisição da Galápagos pela Asmodi, certo? Então foi divulgada aí a notícia que a Galápagos Jogos, uma das principais editoras aqui do Brasil Ela foi adquirida aí por uma grande empresa internacional, a Asmodi Que vem adquirindo várias empresas de jogos de tabuleiro no mundo inteiro E aí assim, muita gente ficou se perguntando o que isso significa pro mercado brasileiro Tá? E esse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso Então assim, a princípio né, a Galápagos ela fez algumas declarações né Comentando aí que não teria a princípio nenhuma mudança né Que seria simplesmente a Asmodi sendo a nova dona aí né Uma das sócias, não sei exatamente como foi, da Galápagos E com isso não mudaria né Então assim, uma questão que foi colocada Ah, a Galápagos vai parar de trazer licenças de outras editoras né Disseram que não né, que isso aí não alteraria essa forma né, da Galápagos Mas que facilitaria ela tá trazendo os títulos que são da Asmodi Né, isso daí também né, essa aquisição ela normalmente sempre vem com algum investimento financeiro Né, e isso daí acaba dando mais robustez à empresa né De repente a gente vai ter aí mais lançamentos chegando né Acredito eu que estando a Asmodi nesse meio Vai facilitar né, alguns Algumas negociações de licença Tá? Então assim, é Mas aí assim, eu queria falar um pouquinho do significado implícito disso daí né Porque pra gente aqui a princípio parece que nada vai mudar Mas o que eu acho que é o principal dessa história Porque até então eu acho que o que a gente tinha De empresa multinacional nessa área de jogos de tabuleiro era a Devir Né, a Devir ela tem aí Ela atua aí em Portugal né Ela atua aí nos países da América Latina Não sei se, acredito que na Espanha também Então a Devir seria a única empresa que tinha aqui né E aí isso daí por exemplo, às vezes você vai fazer uma tiragem Como você tá atuando em vários países né Fica mais fácil aí fazer uma tiragem multinacional né E agora eu acho que essa aquisição da Galápagos Ela demonstra muito um interesse do mercado internacional aqui no Brasil Mostra que o mercado brasileiro ele cresceu a tal ponto de chamar a atenção das empresas internacionais Então esse que eu acho que é o principal ponto É que a gente É que a gente Que seria assim Que a gente tem que observar mais nessa questão aí Dessa aquisição Porque a gente tá chamando a atenção lá fora E aí se a gente chama a atenção pelo tamanho do mercado Né, a gente já tem alguns jogos De designers brasileiros É, é, sendo publicados lá fora Daqui a pouco talvez chame a atenção E com uma presença maior internacional aqui Vai haver uma Vão prestar mais atenção nas coisas que estão acontecendo aqui No cenário brasileiro Na escola de design brasileiro Porque esse mundo dos board games Queira ou não, ele é um mundinho né Todo mundo se conhece ali Então os jogos que vão sendo lançados Questões do mercado Né, os próprios canais né Há um tempo atrás a gente teve por exemplo É, um canal brasileiro É, no caso ali O Jogando Offline Sendo por exemplo O primeiro canal do mundo A fazer um vídeo sobre O, 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 o KS aí do Zombicide Né, a gente já tem por exemplo O, o Covil sendo procurado por É, KS internacionais Para fazer a divulgação Como foi o caso do Zombicide Tsunami Né, então assim Eu acho que o Brasil Ele está crescendo E aparecendo No, no mapa né Dos board games do mundo Certo, então pra mim Isso é o mais importante Tá, e eu acho que Essa, essa questão Da Galápagos Está sendo adquirida Pela Asmodi É a ponta do iceberg Do que vai acontecer Né, com o nosso mercado Com o crescimento Do nosso mercado Então é isso daí Deixa aí nos seus comentários O que você achou Né, é, é Desse vídeo O que você acha Que pode acontecer aí Em relação A essa aquisição Da Galápagos Se você acha que É, eles vão levar Jogos nossos lá pra fora Se vai ter alguma mudança Que eles ainda não falaram Certo, deixe nos seus comentários E até o próximo vídeo Abração